E aí, beleza pessoal? Aqui é o Leonardo do Portal Gamer BR e hoje a gente começa aqui um novo detonado para o canal de detonado sim, The Walking Dead. Vamos ver o que vocês acham, vamos ver qual é o feedback da galera e só para lembrar eu tenho um canal de gameplays também e o link vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos clicar aqui para continuar, conectando, jogar, e aqui eu já tinha jogado um pouco aqui, vamos dar um novo jogo aqui, jogar. Padrão, mais ajuda e comentários quando for fazer uma escolha importante, sim. Episódio 1, um novo dia, vamos jogar então. E aí 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 E você não fez isso então. O que você disse? Eu vi um monte de rapazes para essa prisão. Deus sabe quantos. Normalmente até agora eu entendo que eu não fiz isso. Toda vez? Toda vez. Bom, beleza pessoal? Aqui a gente já começa a ter controle do personagem. E a gente tem que responder. E tudo mais. Bom, clicando aqui a gente vai poder ter a atenção dele. Eu segui o seu caso um pouco. Você é um cara de fazer e tudo. O que você acha? Eu estou feliz que eu escolhi a lei e não a ordem. Um grande mistério assim. Mesmo se você fosse inocente. Um monte de o que aconteceu nunca pode ser feito. Aqui a gente tem que estar lendo bastante. Então o meu comentário vai ser pouco. Apesar de eu querer começar a falar cada vez mais nos vídeos. Eu tenho um irmão aqui no UGA. Você ensinou a lei? Eu estou com 6 anos. Você conhece sua esposa em Athens? Você quer saber como eu vejo ela? Não realmente. Não. Muito ruim. Meu carro. Você pode ter o direito de morrer em silêncio. Mas isso não significa que eu tenho que ser. Não. 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 Não dá para falar com ele de novo. Passando helicóptero. Passando carro. Olha só. Olha a quantidade. Ele nem estranha. O policial não faz nem as perguntas. Eu estou dirigindo esse homem. Ele era o pior. Ele não iria parar de falar sobre como ele não faz. Ele era um homem mais velho. Com grande e forte. Com uma esposa de roupa inteligente. E ele só gritava lá. Dizia que não era ele. Criando e snotando todo mundo. Onde você está ficando. Então, antes de muito tempo, ele começa a caer na frente da sala. Como um garoto no avião. Não dizia que ele tem que parar. Para parar. Mas isso é propriedade do governo. E eu vou ser forçado ele. Então, ele parla. E, sem exaustar todas essas opções. Ele começa a chorar para sua mamãe. Mamãe. É tudo um grande erro. Não foi eu. Ele fez isso? Eles caíram o garoto red-handado. Estabando a sua esposa. Criando ela quando os garotos virem pela porta. Ele está no meu carro. Criando o diabo que não foi ele. Eu acho que ele realmente acredita em si mesmo. É, tudo depende da situação. No show, as pessoas vão se torna e vão loucadas quando pensam que a sua vida é terminada. Eu tenho outra boa para você. Este é um pouco menos depressivo e um pouco mais hilarioso, se eu fizer isso. Ah, shiit! Essa outra... Nossa... Falt med ali, eu vou pegar o Falt med. Beleza, isso não é uma boa coisa, tá ficando meio desacordado, como tem muitos zumbis na volta, né? É... tchauzinho pro policial, ouvemos um monte de grito. Bom, por um lado ele não se mexeu, então não atraiu os zumbis, mas... É meio tenso tu ficar desmaiado assim. Ei! Ei, oficina! Você está bem? Eu ainda estou aqui! Por que o diabo tinha que tirar essa arma? Eu acho que ele foi tirado do carro durante a rec. Eu preciso... ...que me arrastar da janela. Eu preciso... ...que me arrastar da janela. Eu preciso... Aqui a gente perto está um ou dois. Como eu já usei a opção que ele fala, só ficou a seguinte, né? Beleza, que nem um saco de batata. Eu preciso... ...ahhh, meu f... Bom, vamo lá. Vou tentar chegar até o policial, mas na realidade eu já queria pegar essa arma aqui. Ai, peguei a munição. Será que consigo pegar a arma já? Por que eu precisaria disso? Beleza, mas por que tu precisa da munição? Né? Então. Oficial! Vamo botar aqui a chavezinha. Oh! Filho da... Ah, que merda, cara. Hã? Cagando, cagando de merda. Vamo lá. Vamo, meu. Aí. Dá uma travadinha que salva o jogo. Ah, officer. Ah, caralho. Ah, que merda. Sai, 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 sai. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás, vai pra trás. Arma. Agora tu sabe que tu precisa da doze, né? Aqui. Vai. Animal, cara. Tem uma molinha ali. Cadê? Ai, ai, ai. Pega. Aí. Vira. Toma. Tô. Tinho. 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 Aqui. Sabia, ele dá um tiro e atrai o resto dos outros zumbis. Bom, não tinha como evitar o tiro, né? Porque ele tava com a perna mal. E ele acabou caindo no chão. Que burro, cara. Te liga, magrão. Vambora. Vambora. É, fica aí. Pode cair. Ah, olha o cara sempre cai, velho. Vamo, meu. Vambora. Vambora. O que que foi isso? Não entendi. Ah, tudo bem. Ih. Tava andando de carro esses dias. E tinha três bêbados no meio da rua. Pareciam zumbis andando. Que droga. Tavam tapando toda a rua. Foi tenso. Meu namorado arrumou um monte de zumbis. Mas foi muito engraçado aqui. Andando igualzinhos esses zumbis aí. Vamo dar uma olhada aqui. Olha, meu filho. É? Quer tomar um gorazinho? Será que tem alguém aí? É, acho que não vão te responder. Pera de gritar, meu filho. No meio do apocalipse zumbi, tu vai me gritar. Tu é o cara. Eu sei que tem que ir pra cá primeiro. Vamo dar uma olhada aqui. Vamo dar uma olhada aqui, então. Ah, meu filho. Se tua perna tá dez, hein. Vamo escolher primeiro. Vamo virar aqui a bolinha do mouse pra escolher a opção dois. Vamo abrir. Vamo abrir. Vamo abrir. Não還有 uma olhada aqui. Primeira oürita aqui não está, ok? Ah... Olá! Eu não sou um intruder. Eu sou um deles. Essas pessoas podem ser um um umicórnio. Ah, que bonitinho. Ok, então tem uma criança na casa. Talvez seja aquela que a gente viu. Tu acabou de ver o sangue e tu caiu, velho. Ficou torto. Pode crer, velho. Tem um troço tocando. Vou tomar uma aguinha aí. Imagino que seja, a gente já tá sentindo. Essa água deve estar triboa. Não tem nada. A gente acha alguma coisa, alguma faca. Ah, um radinho. Pode ver. Um guarda aí pode ser útil, né? Não, não viro. Quero olhar aqui. Vamos olhar aqui os armários, ver se tem alguma comida. Não tem nada aí que tu possa pegar. Já que foi aberto, não foi? Não. Pô, não tem nada nessa casa? Hum? Panos de papel. Vamos ver aqui na geladeira o que tem. Marcials. É um código de área de savana. É um código de área de savana. É um código de área de savana. Vamos dar uma olhada aqui. Estranho. 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 Isso. Jesus. Vamos já ver quais são as mensagens. Mensagem 1. Mensagem 1. 5h43 p.m. Ei, Sandra. Isso é a Diana. Estamos ainda em savana. Ed teve um pequeno incidente com algum cara louco perto do hotel. Então, tínhamos que ele voltar para o hospital e ter que ver. De qualquer forma. Ele não está sentindo bem o suficiente para voltar à noite. Então, estamos ficando um dia extra. Muito obrigado por olhar para o Clementine. E eu prometo que vamos voltar em tempo, antes de um desprezo. O que é que nós temos? 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 Oh, meu Deus. Finalmente. Eu não sei se você tentou nos acertar. Todas as chamas estão sendo derrotadas. Eles não deixam nos deixar e não nos dizer nada sobre Atlanta. Por favor. Por favor. Deixe a cidade e pegue a Clementine com você para a Murrieta. Eu tenho que voltar para o hospital. Por favor, deixe-me saber que você está seguro. Message 3. Lista em 06.51 am. Clementine, baby. Se você pudesse ouvir isso, Fique a polícia. Esse é 9-1-1. Nós te adoramos. 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 A família e Clementine. O que é isso? Eu sou Clementine, essa é minha casa Oi, Clementine, eu sou Li Você não é meu pai Não, eu não Onde estão seus pais? Onde estão seus pais? Eles fizeram uma viagem e me deixaram com a Sandra Eles estão em Savannah, eu acho Onde estão os boats? Você está segura? É melhor perguntar isso Eu estou fora da minha casa de árvore Eles não podem entrar Isso é mais Veja? Você pode me ver? Eu posso te ver pela janela Travadinha Maroto Vai acontecer alguma coisa Sai Sai daqui Sai Toma Corre 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 Quero Vai Não acredito Chuta Parece que ela está longe ela tava perto, vambora! O zumbi te deu um rapo cara, tu deve tá mal. Vai pra trás! Aí, martelinho! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Sai daqui! Toma! Pega, pega! Pega o martelo! Toma! Toma! Tu nunca mais me dá um rapa! Toma! Deus! Creta! Vou até assustar a Clementine! Olha a camiseta do Lee! Nossa! Você a matou? Eu não sei... Eu acho que... Às vezes eles voltam... Ah, a Clementine está sem demorar disso. Tomara que não sente por algo ruim. Não, mas eles foram roubados muito. Você está todo por você por isso? Sim. Eu quero que meus pais virem para casa agora. Eu acho que isso pode ser um pouco tempo. Você sabe? Olha... Eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou procurar você até agora. O que devemos fazer agora? Me ajuda antes que escureça, sim. Obviamente. Nós precisamos encontrar ajuda antes que escureça. Isso aí. Você escolheu a segurança do outro dia. Vamos. Estou perto de mim. Então... Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Eu acho que vai ser um jogo bem legal para trazer para o canal de detonados. Se você gostou, dá um gostei. Se gostou mais ainda, dá um favorito aí para ajudar na divulgação. Isso é muito importante. Principalmente para canais pequenos como o meu. E dá um feedback aí. Comenta aí nos comentários o que você achou desse novo detonado para o canal. Então é isso, pessoal. Valeu. E até mais. Fui. Fui.